Uma vez, uma pessoa tomou a Santíssima Eucaristia com a intenção de profaná-la. Tomou a Sagrada Hoste em suas mãos, jogou-a no chão e pisou em cima. Nada aconteceu. A Sagrada Hoste permaneceu ilesa, sem nenhuma rachadura. Essa pessoa pensou depois, já que ela não se quebra, eu vou jogá-la no rio. A Sagrada Hoste também sequer se molhou. Quando a pessoa viu isso, teve um ódio contra a Sagrada Eucaristia ainda maior e teve outra ideia. Dentre os santos da Igreja Católica, nós temos aqueles que são conhecidos como mártires da Eucaristia. Por exemplo, o pequeno São Tarcísio, cuja memória é no dia 15 de agosto. E assim como ele e inúmeros outros que deram as suas vidas defendendo a Sagrada Eucaristia. Como é possível tamanho heroísmo, tamanho desapego até, somente por um pedaço de pão? Aquilo que aparece aos nossos olhos é somente um pedaço de pão. Como é possível tanto heroísmo? E não só isso, como é possível que haja também todo o ódio que existe em torno da Sagrada Eucaristia? A pessoa sobre a qual eu falava no início, que teve uma outra ideia para profanar o Santíssimo Sacramento, o que ela fez? Ela tomou a Sagrada Hoste e, obviamente, ela não estava em estado de graça, ela estava em estado de pecado mortal. E disse, já que eu não posso quebrá-la, já que eu não posso fazer com que ela se desfaça molhando a Sagrada Hóstia, eu vou comungá-la. Pronto, assim eu faço com que ela se desfaça dentro de mim e, portanto, dou essa afronta a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ela foi comungar, a Sagrada Hóstia se transformou no Menino Jesus e o Menino Jesus fazia gestos para a pessoa, não querendo se aproximar dela. Quando a pessoa viu aquilo, soltou o Menino Jesus e o Menino Jesus foi embora correndo. Meu Deus do céu, é realmente Deus que está ali. Por que digo isso? O Evangelho desta quinta-feira, da terceira semana da Páscoa, nos traz nosso Senhor Jesus Cristo, começando o seu discurso a respeito dele enquanto Eucaristia. Ele fala aqui do maná, que era dado ao povo que estava no deserto, e ele diz, Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Santo Agostinho vai dizer que o prêmio que Nosso Senhor dá àqueles que acreditam na presença dele na Eucaristia, não é como nós vemos um simples pedaço de pão, mas é muito mais. Nosso Jesus Cristo dá a Ele próprio na Eucaristia. Isso só pode ser obra de um Deus infinito em matéria de amor. É por isso que a Sagrada Eucaristia costuma ser tão odiada pelos inimigos da igreja, porque a ideia da Sagrada Eucaristia só podia ser elaborada por uma mente divina, e não só isso, só podia ser elaborada por um Deus que fosse amor, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o maná no deserto foi para o povo que ali estava em determinado momento, ele foi rejeitado, o maná, por quê? Porque o povo enjoou daquele alimento, enjoou do próprio maná. Se eu não tomo cuidado, eu posso acabar enjoando também da Eucaristia. Como que eu chego a isso? Recebendo a Eucaristia com pouco fervor ou sem fervor? Nem digo aqui em pecado mortal. Em pecado mortal nunca se recebe a Eucaristia. Se o meu desejo é ser grato a esse dom que Nossa Senhora, que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deram, que é a Sagrada Eucaristia, esse presente de amor, eu devo pedir a graça de jamais receber a Nosso Senhor com alma tíbia. Jamais receber a Nosso Senhor sem se preparar, mas sempre recebê-lo como Nossa Senhora o recebia, como Nossa Senhora o tratava. Não dá para imaginar a Virgem Santíssima tratando a Deus de uma maneira despachada. Assim também, eu não posso receber a Eucaristia de uma maneira desleixada, de uma maneira relaxada e sem preparação. Um dos efeitos da Eucaristia que ensina a Igreja Católica é justamente esse. A Sagrada Eucaristia nos preserva do pecado mortal, por quê? Nos habilita a lutar vitoriosamente contra as investidas do demônio e das paixões. Se há uma coisa que o demônio quer colocar nas almas daqueles que comungam com frequência, é sobretudo isso, que recebam a Eucaristia fazendo pouco caso. Para recebermos a Eucaristia, devemos estar sempre lutando contra o mundo, a carne e contra nós mesmos. Portanto, vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude a duas coisas. A receber a Eucaristia como ela recebia e não só isso. A lutar sempre para recebermos a Nosso Senhor Eucarístico dignamente. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Deixe o seu like, os seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Salve Maria!